Quanto tempo nos cercamos desse amor Construindo um mundo próprio interior E se a vida tem sabor Descobri quando provei Um amor assim Mas tão cedo descuidamos de nós dois Cada um dando o seu rumo à paixão E até se duvidou Se um dia existiu Um amor assim Volto ao mundo tão estranho Entre agentes mal consigo caminhar Tão distante dos teus beijos Minha boca sente o mesmo paladar Passarão mais de mil anos Muitos mais Eu não sei se o amor se eternizará Mas quem bem me conheceu Sabe que hoje eu trago o seu Sabor em mim Muitos mais Volto ao mundo tão estranho Entre agentes mal consigo caminhar Tão distante dos teus beijos Minha boca Minha boca sente o mesmo paladar Passarão Passarão mais de mil anos Passarão mais de mil anos Muitos mais Eu não sei se o amor se eternizará Mas quem bem me conheceu Sabe que hoje eu trago o seu Sabe que hoje eu trago o seu Sabore em mim Amém